Muito bom dia! Bom dia, tudo bom? Tudo bom! Governista, né? Chapa branca! Eu sou chapa branca, mas não ganho nada por isso. Eu não sabia que você era tão PMDB, Diogo. Eu devo ter até carteirinha a essa altura. Pois é, tá de azul, né? Que é uma cor suspeita, inclusive. O azul deles é claro, não é? É, mas você viu as críticas ao novo logotipo do Temer? Meu, só vi que foi escolhido pelo Michelzinho. O meu guarda-roupa também foi escolhido pelo Michelzinho. É tudo azul, azul clarinho. Só hoje, por acaso, eu estou de azul marinho. Eu estou com um dos meus 50 tons de cinza. Mas a história do logotipo é engraçada, porque já estão criticando o logotipo, dizendo que... Parece até que quem inventou o 3D foi o Hans Donner. Não, é muito Hans Donner. E esse azul mostra uma tendência conservadora. É uma das cores nacionais, por acaso. So sorry, né? Por acaso. É uma bola escrito uma bem progresso da bandeira do Brasil. Eu vi que alguém fez... Alguém tirou o pobre Augusto Conte do... Olha, eu acho que é um avanço. Eu me lembro que na faculdade, você imagina que também tenha tido esse tipo de aula, aqui quando frequentou a faculdade, a crítica ao positivismo, as ideias positivistas, e que o marxismo seria uma superação do positivismo. É nada. E o positivismo, o contato positivismo, é todo mundo espírita nesse Brasil. Olha, que coisa mais positivista do que essa. Olha, a minha linha, e acho que é a sua também, é tudo que for ruptura com o governo anterior, com o PT, com a Dilma Rousseff, com o Lula, a gente aplaude. Por enquanto, pelo menos, enquanto ele estiver rompendo, é aplauso, aplauso. Tudo que for continuidade, é vaia, é tomate, é refolho. Eu acho que é muito clara a nossa posição, não há nenhuma dúvida sobre isso. Se ele me manda embora o Ricardo Melo, da TV Brasil, e o EBC, se manda embora o Luiz Nassif, o Paulo Moreira Leite, o Emir Sader, todos esses caras, é um cabide de emprego para sustentar a propaganda, a compra de jornalistas e a propaganda petista e governista na imprensa. Se eles cortam todos os anúncios dos sites do PT, e, obviamente, não substituem por outros sites, que não existem, aliás, o que eles poderiam fazer, eventualmente, é continuar dando dinheiro para esses caras, que o Brasil 247 amanhã é Temer. Quer dizer, se eles derem dinheiro para o Brasil 347, 348, os caras são Temer amanhã. Eu espero que eles não façam isso. Então, todas essas medidas de ruptura com o passado têm de ser aplaudidas, porque nós fizemos uma oposição, afinal de contas, radical ao governo da Dilma Rousseff. Eu acho que uma das grandes rupturas que você quer pensar utopicamente seria o fim de toda e qualquer propaganda estatal. Uma verdadeira. Isso seria o máximo. Isso seria o máximo. Mas o simples corte e o retorno a um certo critério técnico já seria muito positivo. Hoje, nós tivemos uma das melhores notícias até agora é que foi a suspensão da lei de leniência. Quem trouxe esse assunto aqui para o site foi você, pela primeira vez, quando a coisa surgiu lá atrás, mostrando o escândalo que era isso. Você conversou com as suas fontes e mostrou o escândalo que era essa lei da leniência que atropelava o Ministério Público, atropelava o TCU. Ele suspendeu esse escândalo. Ele suspendeu essa vergonha que é a lei da TCU, a lei de leniência, que, na verdade, concedia uma alicia para as empreiteiras porque passava por cima do TCU e passava por cima do Ministério Público e não exigia a delação dos empreiteiros. E você lembra quando foi anunciada pela Dilma? Era a lei que ia salvar o Brasil da bancarrota porque ele ia salvar as empresas. Era uma pataquada. Pataquada. Além de ser desonesto, era mal feito. Tanto que não pôde ser aplicado, não só porque era desonesto e inconstitucional, mas era também uma marmelada mal feita, como tudo que ela fez no governo. Meteu os pés pelas mãos e... Mas é inacreditável como ela se... A gente já disse isso, mas é impressionante porque ela já era passado do dia. É. Agora ela é um passado remotíssimo. É um passado remotíssimo. Eu tenho me animado com a possibilidade de, pelo menos, um ajuste de contas rigoroso, como deve ser feito. eu sei que você faz uma série de objeções ao Henrique Meirelles. Ele, de fato, ele não é nem economista, mas ele é uma pessoa que sabe se cercar das pessoas certas e ele tem as ideias certas. Juntando esses dois fatores, ele, de fato, se cercou de pessoas muito capazes. O Mansueto era o nosso ministro do planejamento ideal. O Nendes é um cara que foi o primeiro provavelmente a denunciar as pedaladas. o Ilan é o... Se você coloca o cara ao lado do Tombini, Tombini é um coitado, um cibói perto dele. Então, a indicação do Meirelles direta, pelo menos, é excepcional. Se o Pedro Parente for realmente para a Petrobras, a gente vai ter uma revolução ali. Quer dizer, se livrar de Luciano Coutinho, quando é que a gente podia pensar num negócio desses? Ou do Aldemir Bendini? Pô, tem que pensar que até o ano passado a gente tinha graça fossa na Petrobras. Eu estou preocupado, eu fiquei preocupado só com a nomeação do Nesse Gilberto Oc para a presidência da Caixa, porque é mais do mesmo. A menos que ele, como a gente escreveu, nos decepcione. porque a Caixa de fato é um buraco negro nisso. Realmente, ali precisa limpar, precisa lançar a luz do sol para higienizar aquele troço. Eu não sei se ele vai fazer. Ele pode fazer. Olha, ele tem um instrumental para fazer. Ele é um cara da Caixa. Quer dizer, ele não caiu de paraquedas na Caixa. ele, em teoria, poderia fazer uma limpeza e a gente sabe que ele foi posto ali pelo PP, o que já causa arrepios, porque a gente pode imaginar qual é o propósito dessa nomeação. De qualquer maneira, ele tem os instrumentos e ele sabe que está sendo muito vigiado e continuará sendo muito vigiado, que é um cargo sensibilíssimo. Agora, ele substituiu o Miriam Belcão, que é o Celso Daniel, que não tem nada a ver com Caixa, não tem nada a ver com banco, não tem nada a ver com absolutamente nada, exceto com o partido. Para quem ela entregou a própria vida, a vida do marido, a vida de não sei o que lá, de quem mais. Ela é uma mulher do partido. Entre Oc e a Miriam Belcão, eu dou na mão do... Enfim, eu acho que pelo menos o buraco não vai aumentar. Os esqueletos vão continuar no armário nesses deles. Vamos ver. A gente tem que guardar, claro. Mas, vendo o organograma ali, o caminho parece bom. As peças que foram colocadas são todas melhores do que as que foram retiradas. e isso já é um passo adiante, muito grande. O Temer infinitamente melhor e mais capaz, mais competente, mais articulado, mais inteligente do que a Dilma Rousseff. E isso também pode... Esse é o jornalista Chapa Branco falando. Chapa Branco, essa bola é mais inteligente. Exatamente. Exatamente. A base de comparação era muito baixa. Não, não é que... Mas, enfim... Todo o meu entusiasmo é relativo. O meu entusiasmo, como eu disse, é ligado ao que é uma ruptura em relação ao passado. Depois de 13 anos com essa gente, de fato, é uma libertação. É. É uma libertação na nada. Daqui a dois meses, a gente já vai estar vomitando em cima deles. Dane-se. neste momento melhorou a qualidade das pessoas que estão em Brasília enormemente. Enormemente. A gente quer despetização. A gente quer exoneração. Eu quero todo dia abrir o Diário Oficial e ver que foram mandados embora 18, 22, 46 desses caras que aparecem no Estado. 4 mil é pouco, né, Diogo? 4 mil a gente sabe que é pouco, os 4 mil que são comissionados. 4 mil é pouco, lógico que é pouco. Foi adotado ali, de fato, é um número muito pequeno. Mas é que tem os agregados também. Por exemplo, se eles entrarem na IBC e mandarem embora esses jornalistas que a gente falou, esses não estão na... Esses não são comissionados, por exemplo, mas são agregados. Então, se eles forem demitindo também essa outra massa de agregados, a coisa melhora. Os 4 mil viram 8 mil. nessa a gente começa a respirar. E se eles, por exemplo, cortarem o financiamento desses malandros aí dos jornais, blogs, etc., eles vão tirar uns 2 mil dos jornalistas também que estão mamando no Estado e vão se ferrar. Eu não sei onde é que eles vão arrumar emprego. É, no Antagonia será que não é? Ah, não. Aqui não entra. A gente sempre arruma emprego, em algum lugar. É um dado de realidade impressionante. Bom, vamos ver. Vamos ver. O país está numa crise danada, ninguém está acabando, a imprensa está acabando. Não é tão simples assim. O que eu acho é que o ritmo do Temer está bom. Ele entendeu que tem que ser rápido. Não tem muito tempo porque o Brasil não tem muito tempo. Então, eu espero que as medidas mais fortes sejam anunciadas o quanto antes, até porque cria uma certa expectativa. Eu espero, sinceramente, eu não sei se vai dar para não ter aumento de imposto. Eu espero que não haja. Mas, enfim, se houver, eu espero que ele explique. que ele tem que ir para a televisão e dizer porque ele está aumentando o imposto. A gente sempre fala que tem que dizer como encontrou agora esse déficit que pode chegar a 130 bilhões de déficit. Quer dizer, eu preciso explicar. Olha, eu peguei o país. Vocês sabem disso. Vocês estão vivendo no dia a dia. O país está um desastre. A gente trocou o certo pelo incerto e pela primeira vez trocar o certo pelo incerto em muitos anos foi uma boa coisa, por exemplo. que a gente trocou o desastre certo, o abismo certo, pela possibilidade do incerto e a possibilidade de dar certo. Então, o Maré precisa explicar a todo momento. Porque senão vão explorar politicamente no mau sentido todas as ações drásticas que o governo vier a tomar. A primeira coisa a fazer, e nós temos batido nesse ponto diariamente, explicar que o país foi arrombado por essa gente e expor o tamanho do desastre, o tamanho do estrago feito pela Dilma Rousseff, isso tem de ser exposto muito claramente. Com um gráfico, Temer tende a fazer esse esforço didático. Ele não é a pessoa, ele não é a melhor pessoa para fazer isso, Henrique Meirelles também não. infelizmente, eles não têm uma figura boa de televisão, de imprensa. O que poderia ser? O melhor é o Jucá, só que o Jucá é meio suspeito. O Jucá acho que não. Mas, alguém que soubesse falar? Alguém que soubesse falar. E que explicasse isso de fato para as pessoas que não entendem de economia, mas entendem do bolso, entendem da realidade. Claro, eu acho que essa ação de esclarecimento é fundamental. É isso, chapa branca. Você é chapa cinza. Eu sou chapa cinza. É bom que a gente divida a nossa... O Cláudio é chapa preta, ele está buscando os podres de cada um deles. É ótimo que seja assim. Mas eu, olha, pô, 2002, eu comecei a falar dessa gente. É uma liberação caspita. É bonito. Bonito recomeçar, bonito mandar embora essa gente. Bonito ver esses caras mendigando o emprego. que vai dar tudo isso, né? É. Bom, enfim. Bom, como você disse, a alternativa é o desastre mais absoluto. É o desastre absoluto. Pois é. Não há outra coisa. E a gente ainda vai ter muito a comemorar. Prisão do Lula, todas essas coisas, a condenação do Lula, todas essas coisas ainda vão esquentar o nosso dia a dia. A Lava Jato continua ainda bem? É. Esse negócio do acordo de... O fim do acordo de leniência é muito importante, porque vai acelerar também as delações. Quer dizer, eles vão retomar as delações, porque esse subterfúgio, essa saída, não existe mais. É isso. Grande abraço. Até quinta. Até quinta. tchau. Tchau.